Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de desafio aqui. Hoje eu vou tá fazendo dois desafios, galera, que é jogar sem colete, sem capacete e jogar com a primeira arma que eu achar. Eu tô indo aqui, olha, do rush, porque eu acho que vai ficar mais difícil. Se alguém pegar a WM e me dar um tiro, eu já morro. E eu vou tá jogando bem safe, galera, pra tentar ganhar. E eu agradeço aí ao Maxi e ao JVGamer que mandou o desafio e a todo mundo que tá mandando. E quem quiser e que eu mando salve, beijos, essas coisas, comenta aí, galera. Pode comentar mais desafios, perguntas pra mim tá respondendo durante o vídeo. E é nóis, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí e se inscreve se não for inscrito. E, gente, outra coisa. Eu criei uma página no Facebook. Não sei se dá pra conversar. É, mas eu criei pra quem quiser me ver as coisas, tipo, gente, que eu vou postar. Eu vou tá postando lá, enquanto sair vídeo novo. É, quem quiser comentar, assim, pra chamar pra jogar, comenta por lá. Tá, não vou jogar de vídeo só, né? Ainda mais na hora do outro. Tá, muito pequeno. Tá, gente, eu tô fazendo isso aqui errado, galera. Se eu tiver, eu posso fazer isso aí, porque eu tô fazendo isso aí. Ó, acho que eu tô fazendo isso aí. Mas, gente, eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. Se eu tiver aceita aí, peço desculpa se eu não pudesse jogar. É, se eu deveria ter feito ficar com a 12. Comenta aí, gente. Eu peço desculpa se eu tiver errado. É que, tipo, eu não sei se eu jogar de a WM e a 12. Mas, galera, se eu fizer errado aí, peço desculpa. Virei uns kits. Não deveria estar vindo aqui, gente. Deixa eu ver. Tô com medo de vir aqui. Tá, já passaram a gente. Ai, meu Deus do céu. Tá subindo uma pracinha pra tentar pegar esse cara. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ui. Ai, gente, o que eu fiz, na moral? Ah, mataram. Nossa, agora é o Nubem. Hum, mascarim aqui. Consegui matar, graças a Deus. Tô olhando aqui se ele tem kit aqui, rapidão. Coronha. Muita bala. Cadê kit, kit? Não dá seus kits, irmão. Não, 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 tô com dois de vida, gente. Não posso tomar gás. Tomara que ninguém me veja aqui. Gente, esse desafio vai ser muito difícil, mas é assim que eu gosto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, não tem ninguém aqui, por favor. Ah, como não pegou essa mão? Serio. Como não pegou? Ah, tô comido. Ah, tô semido, não, 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 não. Tchau. Não, 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 não. Galera, se o som estiver um pouco alto, eu peço desculpa aí, é que eu tô sem fone, né? Meu fone parou de pegar os dois lados, gente, do lado. Não tem ali, né? E o meu fone parou de pegar os dois lados, galera. E tá horrível de jogar, eu não consegui jogar uma sinfonia. Não é a mesma coisa. Mas eu peço desculpa aí se o som estiver alto. Tem aí mais três. Espero que eu não tenha nem as coisas. Tem aí mais dois. Ah, acabou de matar um cabelo. Vai lá, Lutinha. Opa. O que que era de mim? E aí... O que que é que você tinha? Eu trouxe um cabelo. O que é de mim? Não sei, daqui foi difícil. Eu sei que é isso que eu vou morrer, pessoal. Eu te machucionar. Minha Avetite Leitador Gria a bala E a opinião Agora vai sabendo Esse último top Ah, cara Vou aqui nessas pedras Olha, gente Olha, tira a mira 150 Vai aparecer ali de novo Ai, cara Ah, sério? Ah Cara, eu prefiro morrer Pro gás Do que pra mim Mas esse foi o vídeo aí, galera Espero que vocês tenham gostado Vou deixar o link da página Aqui na descrição E é nóis, galera Valeu